Programa Roda Brasil Amigos, oferecimento Beltrame Materiais de Construção, sua casa da forma que você sempre imaginou, Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da rede super, Avenida Alcides Rote, Coab Santa Marta e Ótica Norberto, profissionais especializados para cuidar da sua visão, em dois endereços, Galeria Chami e na segunda quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando aqui com o nosso Roda Brasil Amigos, aqui no seu canal 19, na TV Santa Maria. E eu sempre faço a referência ao nosso programa, o programa mais antigo aqui da grade, do canal 19. Prazer muito legal sempre trazer os nossos convidados, você também nos acompanha ali do 19 da Claronet, nas redes sociais, em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook, na página do Roda Brasil Amigos, no meu Facebook e também no meu Instagram, né? Então, é muito legal, né? Mais uma vez estar na companhia de todos vocês. E no programa de hoje, eu vou trocar um passe aqui com o Dr. Paulo Lauda, a gente vai conversar um pouco sobre as questões aí que envolvem especialmente o lançamento do livro, né? Ele que também é parceiro, participa de vários programas nossos aí, já está há muitos anos também nessa área da comunicação. Paulo, prazer em te receber aqui no Roda Brasil, obrigado pelo carinho de ter vindo aí. É bom a gente receber aí os amigos, falar um pouco das... E eu sei que tu sempre, a gente conversava ali, né? Antes de entrar no ar, que sempre que tu tinha, né? Escrevia algumas colunas, algumas coisas, mas agora partiu, né? Para esse lançamento do livro, né? Que é o Nova Itália. Eu gostaria que tu nos falasse um pouco o que te levou, né? Essa questão aí, pra gente ir trocando um passo, como eu costumo dizer aqui. A execução do livro foi quase uma necessidade que vem se impondo ao longo dos anos. Eu sou membro da Associação Médico-Espírita de Santa Maria. Bacana. E as Associações Médico-Espíritas têm por finalidade o estudo da doutrina espírita. Então, nós realmente estudamos a doutrina espírita, nos reunimos para estudos, né? Nós já faz uns três anos que nós estamos estudando a obra do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, né? Bom, como um membro da AMI, chama de AMI, na Associação Médico-Espírito, nós damos muitas palestras por todos esses centros aqui em Santa Maria, às vezes até fora de Santa Maria. E com o negócio aí da palestra e de estudar, a gente cria um pouco mais de base, né? Quando veio a pandemia, quando veio a pandemia, que muitas pessoas viveram o pavor da possibilidade, da eminência de uma morte na família, num amigo, ou até a sua própria morte, a gente percebeu que muitas pessoas saíram do trilho, mano. Saíram completamente do trilho, não conseguiram aceitar essa possibilidade, né? Eu vi, por exemplo, uma vizinha dizer claramente para outra, tu não vem aqui, tu não vem aqui que eu não tenho... tu não te aproxima de mim, né? Aquelas coisas. Exatamente. E daí a gente percebeu a necessidade de falar um pouco mais sobre esse assunto. Como que nós vamos fazer isso? Então, como eu já tinha uma base já pré-escrita sobre obrigação italiana, nós nos dedicamos mais, me dediquei mais à pesquisa de como, por que que os italianos tiveram que deixar a sua pátria-mãe e se aventurar em terras americanas, o motivo disso. Como é que foi esse processo? É muito bonito esse processo. Existem vários trabalhos científicos, trabalhos mestrado, doutorado, que falam da imigração italiana. Eu fiz muita pesquisa em cima disso. E, então, com esse pano de fundo da imigração italiana, eu inseri uma história fictícia, uma história criada, né? Mas o navio, o Adria, o Belgrano, foram navios que existiram, navegaram naquela época mesmo, né? Quem leu o livro vai entender isso. E daí, dentro dessa história, existe um romance, onde o Luigi e a Beatrice desenvolvem a vida deles. Fala um pouquinho da máfia, da criação da máfia. E, no meio de todo esse desenrolar aí, eu falo um pouquinho sobre os postulados espíritas, tentando aprofundar os postulados de Allan Kardec. E, sempre que possível, trabalhando com o quesito morte. Sempre que possível, tentando abordar a morte de uma forma diferente. Diferente, perfeito. Porque, como é que a gente deve se comportar frente à possibilidade de uma morte próxima? Como é que eu me comporto? Como é que... O que que isso vai impactar na minha vida, né? É, mais ou menos, essa abordagem que a gente faz, né? Deixa eu te perguntar uma questão. Por que a questão da Itália? A Itália, digamos assim, ele é um país que tem uma doutrina... Ou, digamos assim, um dos primeiros que entrou nessa questão da doutrina espírita? Não, o primeiro país que entrou na doutrina espírita, que foi a França. Ah, a França. A França. O Kardec é um francês. Allan Kardec é francês, né? Sim, sim, sim. O Hipólite revoiu. Que ele te pegou como... E aí, por isso que vem essa questão da religião kardecista, o que leva a isso? Por causa de... Ou não tem nada a ver nesse aspecto? A introdução, o kardecismo, surgiu em meados do século XIX, quando o Kardec começou... Ele era um eminente pedagogo muito respeitado em Paris, muito respeitado na França, e começou a observar esses fenômenos, na época dos fenômenos e das mesas girantes, né? E começou a trabalhar cientificamente com isso e se interessou muito por isso. Então, a história dele é muito bonita, muito longa. E começou a passar por papel. Chegou um momento que ele resolveu, então, estudar aprofundadamente essa questão. E publicou, em 1857, 1858, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, em Paris. Em 1958. Ah, 1800. Em 1858. E ali começou, então, a codificação da doutrina espírita, que cresce a passos largos no mundo, né? A doutrina espírita traz conhecimentos que explicam muitas coisas que a gente, com as outras religiões, tem dificuldade de entender, né? E eu sou adepto sempre de dizer, principalmente no ambiente público, todas as religiões são boas. Todas as religiões têm um lado bom, ensinam o bem. É bem verdade que algumas, pela mão do homem, viraram um pouco o objetivo inicial da religião, mas falando no livro, no momento que a gente pega um romance baseado numa história real, introduz uma história fictícia, a gente consegue colocar postulados que estão no Livro dos Espíritos, né? É uma maneira diferente de eu contar pra ti, né? Exatamente. E daí, junto com tudo isso, também falar sobre morte. Tanto que no final do livro, o Luíde, que é o protagonista maior do livro, ele tem uma experiência de quase morte. Já ouviu falar sobre isso? Não, não vi. Até depois a gente gostaria que tu ilustrasse. Porque aqui no Roda Brasil é assim, né? A gente traz o convidado e o convidado é que vai, né? Mas a gente não tem uma pauta específica, vai desdobrando aqueles assuntos, e é muito interessante. Como também, eu quero, eu não sei se eu consegui entender bem, eu quero buscar contigo de como que se deu o início do Espiritismo. Como é? Tu me falaste que ele é oríno da França. Sim, sim, sim. O Hipólite, que depois ele pegou com o pseudônimo Allan Kardec, ele... Ah, Allan Kardec é pseudônimo. É pseudônimo, pseudônimo. E ele escolheu esse pseudônimo, isso foi uma encarnação dele, quando ele era druida, muitos e muitos anos antes disso, né? E então, existia na época, em Paris, inclusive, era motivo de espetáculos, né? Das mesas se movimentarem sozinhas num palco. Pois é. E aquilo chamou a atenção dele, porque inicialmente ele achava que aquilo ali era fraude, né? E foi estudar. Exatamente. E ali começou o início do processo de codificação da doutrina espírita. Até que ele, então, quando percebe que realmente existe uma comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, através dos médiums, ele começou, então, a fazer perguntas. O Livro dos Espíritos é um livro de respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Qualquer pergunta que tu seja, faça parte da tua existência, que tu tiver na tua cabeça, vai ter ali no Livro dos Espíritos. E ele vai ter que responder de uma forma muito clara. Então, por isso que o Livro dos Espíritos é tão respeitado. Depois do Livro dos Espíritos, o Kardec ainda editou mais quatro livros, né? Que faz, forma a codificação da doutrina espírita. Então, respondendo o que tu me perguntaste, a doutrina espírita vem de meados do século XIX, né? Depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Quer dizer, o livro foi a base, digamos assim, que seria a Bíblia do Espiritismo. Exatamente. Exatamente. Ali veio a boa nova. Um detalhe importante é ter convicção de que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Ela tem como mestre maior Jesus Cristo. Ela é? Sim. É a doutrina espírita. É a que mais se aproxima, então, digamos assim, do cristianismo. Ela é uma doutrina cristã. Só ela mostra que existe um processo chamado reencarnação, onde você, o Espírito, foi criado único e imortal. Único e imortal. E nós mergulhamos na vida física e saímos da vida física. E mergulhamos novamente na vida física e saímos da vida física. Mas o Espírito é único. Hoje eu estou de Paulo Lauda, nesta vida. Tu está de Marion Mello. Mas tu já foste várias outras coisas, outras seres. É, mesmo. E eu também. E seremos ainda muito, porque a evolução do Espírito é constante. Não existe... Todos esses postulados que eu estou falando aqui constam nos livros. Pois é, por isso que eu estou pedindo para te fazer esses registros. E até depois, no segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre o teu livro também. E por que que tu colocaste nove Itália, Paulo? Porque esses italianos que saíram lá da Itália, praticamente por uma necessidade absoluta, única opção que eles tinham, de se jogar numa aventura aqui na América, e fosse na América do Norte, na América do Sul, na América Central, eles vieram para todos os lados, porque eles chegam aqui no Brasil e formam uma cidade onde é a quarta colônia hoje aqui. Agora, respondendo por que Nova Itália. Eu criei uma cidade imaginária para não se assemelhar com o agudo, para não se assemelhar com o novo povo. Exato, por isso que eu te perguntei, né? Tem a ver alguma... É, porque senão, fatalmente, eu estive lendo vários históricos de famílias imigrantes, e que, dependendo do enfoque que eu desse na história, eu disse, não, mas pare um pouquinho, pode estar falando da minha família. E não era essa a intenção. A intenção era nós tratarmos de um romance agradável de ler, uma história simples. Tem alguma coisa, é totalmente, digamos assim, personagens, coisas que tu criou na tua cabeça, ou tem a ver algum fundo de alguma história, de alguma coisa? Olha, não existe... Ou pode dar coincidência, como tu diz, da pessoa achar que, de certa forma, se encaixa no quadro dela? A gente, sempre quando escreve, tu tá baseado em alguma coisa, mas tem muito de ficção, né? E, alguns exemplos que a gente teve ao longo da vida, né? Mas, a ideia é ser tudo criado, né? Claro que, por exemplo, na experiência de quase-morte, que tem o Luíde no final do livro, aquilo ali, muita coisa foi sonhada por mim, né? Então, eu me basei num sonho, né? Sonhado, sonhado, quando eu estivesse dormindo mesmo, né? Porque, dentro da doutrina espírita, a gente acredita que, todas as noites, quando nós dormimos, o nosso espírito ganha liberdade e sai por aí, né? Então, nós estamos, o corpo está dormindo, mas o espírito não dorme, né? Até tu, o que eu estava falando, eu estava prestando atenção nessa questão do sonho. Então, de certa forma, dentro disso, existe essa questão, às vezes, de tu estar dormindo e o teu espírito sai do corpo e o que a gente está sonhando tem a ver com alguma coisa ou não? Sim, isso pode até ser treinado. Porque, às vezes, a gente sonha muito até com pessoas que já morreram, né? É, o sonho, muitas vezes, é manifestação do que tu viveu durante o dia, né? A tribulações que tu passou no teu dia, daí tu leva para o teu sonho, enfim. Não é necessariamente dentro de um espírito vagando. Mas, se tu tem um treino, se tu faz um treino de tentar dirigir o teu sonho, faz, antes de dormir, uma boa oração, na direção que tu deseja, né? E começa a treinar isso, tu começa a ter sonhos muito bons, sonhos maravilhosos. Interessante. A gente vai fechar o primeiro bloco, né? A gente vai tomar uma aguinha aqui, como eu sempre costumo brincar, trocar o fardamento, a gente volta já, já para o segundo bloco aqui. Vamos continuar falando um pouco mais ainda sobre o livro, né? O lançamento do livro no sábado, né? O Nova Itália, né? Muito legal, a gente aproveita e faz o convite. Para quem não tiver a possibilidade de ir no lançamento, no sábado, vá lá depois, no segundo bloco, a gente vai explicar direitinho como é que faz para adquirir o livro. Intervalo é rápido, é pá e bola. Programa Roda Brasil, amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta. As melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rote, Coab Santa Marta e Ótica Norberto. Profissionais especializados para cuidar da sua visão. Em dois endereços. Galeria Chami e na segunda quadra da Bozano. Programa Roda Brasil, amigos. Na frente e em todas as frentes. A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de sete projetos e duas campanhas, alcançando mais de 5 mil famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Muito bem, de volta aqui com o segundo bloco do nosso Roda Brasil Amigos. O programa quando é bom ele passa rápido, tem que aproveitar o máximo que é ideia que o Paulo está conosco, lançando o livro dele em Nova Itália, sobre espiritismo, um romance. Paulo, o romance é em relação ao casal que tu formaste, assim, ou uma família, ou como é que é esse romance aí? São várias famílias italianas que lá na Itália estão passando por momentos muito difíceis e que, através do sogro do Luíde, que é um cara que está numa situação dificílima, ele começa a convidar o A, o B, o C, vamos imigrar, olha aqui, e começou a fazer propaganda disso. Então ele arrematou, ele pegou um grupo de italianos e resolveu fazer a travessia e vir criar uma vida nova no Brasil. São várias famílias, muitas famílias, que foi realmente o que aconteceu. Tanto que se tu pegar determinados lugares aqui da quarta colônia, tu vai ver que ali vale Vênito, suas famílias pontuais, o Paulo Bortoluzzi, os folhetos, enfim, que formaram aquele lugar ali, porque era assim, e Nova Itália é esse lugar que foi criado, fictício no livro, que seria uma cidade que seria uma cidade como é a Singa Seca, como é Vale Vênito, com uma marca como Faxinal do Sisturno, Nova Palma, que é o... Paulo, uma outra questão, para aproveitar, por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil, o Chico Xavier, por exemplo, ele é da mesma doutrina, ou tem algumas diferenciações entre isso aí? Bezerra de Menezes também, né? O Chico Xavier, ele é do nosso tempo, até que desencarnou há muito pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás, exatamente. O Chico Xavier foi um médium que psicografou várias obras, um número imenso de obras, eu não vou dizer o número aqui, porque agora, nesse momento, não me lembro, mas um número muito grande de obras, de vários espíritos, entre eles, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, enfim, né? E esse médium é considerado um dos maiores médiums do mundo, o Chico Xavier. Então, o Chico Xavier era um dos maiores, o maior número de publicações de psicografias brasileiras do Chico. Mas, sim, existem vários outros, né? O próprio Bezerra de Menezes foi um médico que existiu no final do século XIX, que é considerado um médico dos pobres e é o patrono das associações médico-espíritas, do Brasil, Santa Maria, do mundo, Bezerra de Menezes, chamado médico dos pobres. Nós temos o Divaldo Franco, todos eles são médiums espíritas kardecistas. Que fazem parte, digamos, dessa relação do livro, digamos assim, dentro dessa doutrina, né? Sim, que gravido dentro dos postulados de Allan Kardec, né? Dentro da codificação do espiritismo por Allan Kardec. Eu sei, eu lembro que eu também frequentei bastante, né? Bastante, não. Quando eu era mais jovem, eu frequentava a minha avó. A minha avó era uma médium bem conceituada, né? E era da aliança espírita ali e também ali do Vitor Menabarreto. Vitor Menabarreto. Vitor Menabarreto. E eu lembro que a gente ia lá para tomar um passe, que eu dizia, água fluida. E também alguns dos médiums, eles davam as receitas. Como é que é? Eu gostaria que tu nos passasse um pouquinho disso aí. E como é que é essa aí? Nada a sucesso. É um dom que a pessoa tem? É um estudo que ela recebe? A entidade lá? Mediunidade. Mediunidade. Isto é a capacidade de servir de receptor de informações do plano espiritual e passar para o plano físico. O médium, essa mediunidade, todos nós temos. Uns, bem mais aflorada, outros bem menos aflorada. Uns bem treinada, outros sem treino nenhum. A questão toda, no que diz respeito à mediunidade, eu faço uma analogia com a rádio. Você pode pegar um aparelho de rádio que ele pega com chiadinho assim, mas ele pega. Tu ouve ali, tu entende o que ele está dizendo já, pega um outro aparelho de rádio que é nítido, absolutamente nítido, frequência modulada. E, de repente, também tu pode ter um aparelho de televisão que pega em HD. Então, o médium é um transdutor. Para a comunidade científica, o médium é um transdutor. E o espiritismo kardecista é uma filosofia que defende muito a ciência. Os nossos estudos estão sempre ligados com a ciência. E, como dizia o Kardec, o dia que a ciência provar que nós estamos errados, desfaça-se os nossos postulados e prevaleça a ciência. Bastante interessante. Paulo, vamos falar um pouquinho mais do livro aí, para a gente... Bom, tu já falaste que... Como é que tu sentiu, então, que existia uma necessidade de passar esse conhecimento para as pessoas? Como é que foi? É. É mais ou menos isso ou não? Como a gente vivia fazendo e vivemos ainda... O que te motivou, também, especificamente, a tu... Colocar no papel aquilo que a gente fala em palavras. Porque a palavra escrita... A gente faz coluna, né? No jornalto também, né? A palavra escrita é uma palavra que tu pode colocá-la no papel, reler novamente, acertar direitinho os parágrafos e colocar a verdade nua e crua. Mas ela fica por muitos e muitos anos na frente. Eu tenho hábito de ler minhas colunas de 20 anos atrás, né? E é muito interessante como a gente sofre um processo sempre evolutivo, como a gente vai ficando melhor. Daí eu imaginei assim... Bom, tantas palestras que a gente faz, tanto que se fala, tanto que se estuda, né? Vamos tentar colocar no papel alguma coisa que fique. Qual é a melhor maneira de ficar, Mariel? É através de um livro. Porque mesmo a coluna, a coluna de jornal, ou alguma coisa que a gente faça por escrito, ela vai e passa. Mas o livro fica. O livro fica, claro. O livro fica. Fica, fica. E aqui, em especial, eu preciso manifestar o meu mais... o meu agradecimento à Associação Médico-Espírita, nas pessoas, doutor Adair Marques, doutor Fernando Correia, Jader Offmeister. Jader Offmeister. O Jader foi um grande incentivador. Todos eles leram o meu livro antes, né? Quando era um boneco, né? O livro a gente chama de boneco antes de fazer... E fizeram... O Jader fez várias correções no português. Deu ideias, né? Todos eles foram magníficos nesse processo. Veja só, isso foi no processo da escrita. Depois eu tenho o meu amigo Birata, o Jorge Lopes, que fez a diagramação. O Jorge, o Birata, foi fantástico o tempo inteiro. Pessoa maravilhosa. Obrigado, Birata. E depois que o Birata largou lá na Palote, né? Palote, esse ano, fez 100 anos. É graças a dizer, 100 anos. Depois que o livro ficou pronto, daí existe o processo da distribuição. E esse processo da distribuição e da promoção que é que nós estamos fazendo aqui é um processo longo. E tu precisa ter amigos, como o Marion, como a Maria Odete Fleig, o Padre Lauro Trevisan, a Maristela Moura. Meu Deus, se eu for citar aqui, eu vou ser injusto com alguém. É verdade. Não posso citar todo mundo, né? Mas um apoio magnífico. Eu preciso falar isso. Não. Porque ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Não existe aquele que vai levar todos os louros, né? Um grupo de pessoas faz com que as coisas aconteçam. É bem interessante, bacana isso aí, né? Também esse reconhecimento. E te levou quanto tempo isso aí, Paulo? Quanto tempo que vem compilando isso aí? Agora me perguntaram ali na CDN, foi em torno de um ano e três meses. Um ano e quatro meses. Porque eu já tinha alguma coisa elaborada em memória de computador. Agora, quando o Jader me deu um estímulo muito grande de, não, mas tu tem que publicar. Porque eu disse pra ele que eu tinha alguma coisa. Não, mas tu tem que publicar. Aquele jeito dele, né? Tu tem que publicar. Daí eu disse, não, mas se eu for publicar vai ser um negócio mais sério. Daí eu comecei a voltar das pesquisas. Claro. E reescrever. Eu acho que até esse processo de voltar das pesquisas e reescrever é mais demorado que se eu começar a se inscrever, é de novo. Fazer um de novo, né? Porque evolui também muitas coisas, né? Que ficaram um pouco pra trás, talvez alguma coisa assim ou não? Não, é que quando tu vai colocar um livro e eu digo que os fatos são verdadeiros, né? Eu preciso, por exemplo, a viagem do Ádria, né? Esse navio Ádria, ou do Belgrano, né? Eu preciso datas, eu preciso saber o tamanho, eu preciso saber como é que era a organização lá dentro do navio, né? De uma forma como aconteceu realmente. Claro, é verdade. Bom, o livro do Paulo Lauda, né? O nosso querido, né? Que como, além de ser um excelente profissional da odontologia, né? Agora, eu sei que vem e vem mais atrás, né? Tá tocando o telefone, ele pessoal já tá nos assistindo lá, ele já tá atendendo aqui. Então, eu queria dizer o seguinte, o livro, né? Pra quem tá assistindo o programa, ele foi lançado, né? No sábado, dia 12, ali na Livraria da Mente, né? E eu gostaria, Mauro, então, que tu falasse, né? Que o pessoal pode adquirir, vai ficar, o livro vai ficar lá pra, pro pessoal comprar, pra adquirir, ou a página na internet, como é que o pessoal procura, nas redes sociais, como é que vai funcionar essa distribuição, enfim, pra gente já encaminhar o fechamento aqui do nosso Roda Brasil. O processo de distribuição é um processo feito pela distribuidora, né? Mas, por enquanto, nós estamos no processo de lançamento aqui em Santa Maria, e eu tive a grata satisfação, o diário já confirmou isso, por duas semanas nós já fomos os mais vendidos na Livraria da Mente, né? Há 14 dias, eu espero que continue assim. Está indo muito bem. Você que não, se por acaso não puder ir no lançamento no sábado, né? Apenas não foi no lançamento, mas os livros continuam nas livrarias, né? Na Livraria da Mente, na Livraria Atena, na SESMA. Bacana. Na Livraria Santos, lá do Shopping Monê. No Monê. É, no Royal também, né? Exatamente. Então, se por acaso você deseja receber em casa, em casa, não quer sair de casa, Então, mandam o WhatsApp pra mim, ou pra minha secretária, é 999-66-8884 Que a gente vai remeter pra vocês. Pode repetir de novo, por favor. O celular é 999-66-8884 Daí a gente manda o teu endereço direitinho, CEP, bem certinho, e a gente remete o livro pra você. É, e hoje tem a facilidade do PIX também, né? É, geralmente as pessoas acertam. Confirma ali, a aquisição, né? Você tem uma ideia, Marion? Esse livro está no Nordeste, está em Brasília, está em Belo Horizonte, está no Rio de Janeiro. Um detalhe importante que eu preciso falar no finalzinho, tem? Tem, tem, sim. O ator protagonista do filme Nosso Lar, que nada mais é do que uma obra do Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier Ele psicografou do André Luiz, do Nosso Lar, que foi o maior estouro de bilheteria do cinema brasileiro Exatamente O ator André Preto, quando esteve em Santa Maria, eu tive a oportunidade de ter contato com ele naquele momento E depois vários outros contatos, e ele faz parte também, faz parte da capa do meu livro Ele autorizou a capa do livro, e acredito que já está com ele no Rio de Janeiro, o livro E ele está um processo de promoção lá do livro, eu fiquei muito faceiro com tudo isso Paulo, olha para aquela câmera, ele deixa um recado final, então, aí, até, se quiser falar, no termo do espiritismo, enfim Da bondade, da luz, do carinho O objetivo maior de qualquer uma dessas nossas atitudes Eu, como profissional dentista que sou, né Eu penso que eu posso fazer o bem de várias formas Posso fazer o bem como dentista Mas posso também fazer o bem de outra forma E o fato de dar palestras, de estudar a doutrina espírita E fazer um livro, é uma forma de fazer o bem Então, se eu quiser deixar alguma mensagem para vocês É que a gente precisa fazer o bem Sempre, não interessa quem Porque as oportunidades vão surgir Então, tudo o que a gente imaginar De poder promover o bem-estar do próximo Que seja feito Paulo, obrigado por ter vindo Sucesso para ti Legal Conversamos, então, aqui com o Dr. Paulo Lauda Que está lançando o seu livro aí O Nova Itália O livro tem toda uma relação com o espiritismo Muito bacana, vale a pena conferir Você adquira, então, como já falamos anteriormente Nas principais livrarias aqui de Santa Maria Inclusive, por todo mundo Porque o nosso programa, né Agora, através da internet A gente está em todos os países Estamos até lá na lua, né Quem sabe lá no céu, o pessoal Vai poder também confirmar o livro Programa de hoje, então Estamos fechando por aqui Na central de áudio, cinegrafia O Ademir Trevisan Perdão, Ademir Trevisan Não, Ademir Lima O Marcelo Trevisan ali também conosco A nossa diretora administrativa A Thaís Trevisan E o comando aqui do canal 19 Do André Trevisan Até o próximo Roda Brasil, amigos Obrigado Programa Roda Brasil, amigos Oferecimento Beltrame Materiais de Construção Sua casa da forma que você sempre imaginou Mercado Santa Marta As melhores ofertas da Rede Super Avenida Alcides Rote Coab Santa Marta E Ótica Norberto Profissionais especializados Para cuidar da sua visão Em dois endereços Galeria Chami E na segunda quadra da Bozano Programa Roda Brasil, amigos Na frente e em todas as frentes